Em Pedra do Dragão, a Rainha Rhaenyra desabou quando soube da morte de Luke. O irmão mais novo de Luke, Joffrey, Jace ainda estava longe, na missão pelo norte. Fez um juramento terrível de vingança contra o Príncipe Aemond e Lord Boros. Só a intervenção do Serpente Marinha e da Princesa Rhaenys impediram que o garoto subisse em seu dragão na mesma hora. Cogumelo queria que acreditássemos que ele também teve parte nisso. Quando o Conselho Preto se reuniu para pensar em como reagir, chegou um corvo de Harrenhal. Olho por olho, filho por filho. Escreveu o Príncipe Daemon, Lucere será vingado. Que não seja esquecido, na juventude, Daemon Targaryen foi o príncipe da cidade. Seu rosto e suas risadas eram familiares para todos os carteiristas, prostitutas e apostadores da Baixada das Pulgas. O príncipe ainda tinha amigos nos lugares mais baixos de Porto Real e seguidores dentre os mantos dourados. Sem que o Rei Aegon, a Mão ou a Rainha Viúva soubessem, ele também tinha aliados na corte, até no Conselho Verde. E um outro intermediário, um amigo especial em quem ele confiava completamente, que conhecia as tabernas e arenas de Ratazana que supuravam nas sombras da Fortaleza Vermelha. Como o próprio Daemon já tinha conhecido, ele se deslocava com facilidade nas sombras da cidade. Ele procurou esse estranho pálido, então, por meios secretos, para botar em ação uma vingança terrível. Nos lupanares da Baixada das Pulgas, o intermediário do Príncipe Daemon encontrou instrumentos adequados. Um tinha sido sargento da Patrulha da Cidade, grande e brutal. Ele perdeu o manto dourado por matar uma prostituta de porrada no meio de uma fúria embriagada. O outro era exterminador de ratos da Fortaleza Vermelha. Seus verdadeiros nomes se perderam na história. Eles são lembrados... Seria melhor que não fossem... Como sangue e queijo. Queijo conhecia a Fortaleza Vermelha melhor do que o formato do próprio pau. Conta Cogumelo. As portas escondidas e túneis secretos que Maegor, o cruel, tinha construído eram tão familiares para o exterminador quanto os ratos que ele caçava. Usando uma passagem esquecida, Queijo levou sangue até o coração do castelo, sem ser visto por nenhum guarda. Alguns dizem que a presa era o próprio rei, mas Aegon era acompanhado pela guarda real, onde quer que fosse. E nem queijo conhecia uma entrada e uma saída da Fortaleza de Maegor que não fosse pela ponte levadiça que passava sobre o Fosso Seco e seus formidáveis espigões de ferro. A torre da mão era menos segura. Os dois homens subiram pelas paredes, evitando os lanceiros postados nas portas da torre. Os aposentos de Soroto não eram de interesse para eles. Foram diretamente para os aposentos da filha dele, um andar abaixo. A rainha Alicent tinha ido morar lá, depois da morte do rei Viserys, quando seu filho Aegon se mudou para a Fortaleza de Maegor com sua rainha. Depois que entraram, Queijo amarrou e amordaçou a rainha viúva, enquanto sangue estrangulava sua criada de quarto. Em seguida, Eles se sentaram para esperar, pois sabiam que era costume da rainha Laena levar os filhos para verem a avó todas as noites antes de irem dormir. Alheia o perigo, a rainha apareceu, quando o crepúsculo se espalhava pelo castelo, acompanhada dos três filhos. J. Harris e J. Hera tinham seis anos, e Maelor tinha dois. Quando eles entraram nos aposentos, Laena estava segurando a mãozinha dele e chamando o nome de sua mãe. Sangue bloqueou a porta e matou os guardas da rainha, enquanto Queijo apareceu para pegar Maelor. Se gritarem, todos vão morrer. Sangue avisou sua graça. A rainha Laena manteve a calma, dizem. Quem são vocês? Perguntou ela aos dois. Cobradores de dívidas? Disse Queijo. Olho por olho, filho por filho. Só queremos um para acertar as contas. Não vamos fazer mal o restante de vocês, nem a um fio de cabelo. Qual vossa graça quer perder? Quando entendeu o que ele queria dizer, a rainha Laena suplicou para os homens a matarem no lugar de um dos filhos. Uma esposa não é um filho, disse Sangue. Tem que ser um menino. Queijo avisou a rainha para escolher logo, antes que Sangue ficasse cansado e estuprasse a garotinha. Escolha, disse ele. Senão vamos matar todos. De joelhos, chorando, Laena escolheu o mais novo, Maelor. Talvez ela tenha achado que o menino era pequeno demais para entender, ou talvez tenha sido porque o menino mais velho, J. Harris, era o primogênito e herdeiro do rei Aegon, o próximo na linha de sucessão ao trono de ferro. Está ouvindo, garotinho? Sussurrou o queijo para Maela. Sua mamãe quer você morto? Ele deu um sorriso para Sangue, e o espadachim enorme matou o príncipe J. Harris, arrancando a cabeça do menino com um único golpe. A rainha começou a gritar. Estranhamente, o exterminador de ratos e o açougueiro foram fiéis à palavra. Eles não fizeram nenhum mal à rainha Laena nem aos filhos que sobreviveram, mas fugiram com a cabeça do príncipe nas mãos. Uma gritaria soou, mas queijo conhecia as passagens secretas que os guardas não conheciam, e os assassinos fugiram. Dois dias depois, Sangue foi capturado no portão dos deuses, tentando sair de Porto Real com a cabeça do príncipe J. Harris em um dos alforges. Sob tortura, confessou que estava levando a cabeça para Harenhall para pegar sua recompensa com o príncipe Daemon. Ele também deu uma descrição da prostituta que alegou que os tinha contratado, uma mulher mais velha, estrangeira pelo sotaque, com capa e capuz, muito pálida. As outras prostitutas a chamavam de miséria. Depois de treze dias de tormento, Sangue finalmente pôde morrer. A rainha Alicent ordenou que Larys Pétorto descobrisse o nome dele para poder se banhar no sangue de sua esposa e filhos, mas nossas fontes não dizem se isso aconteceu. Sir Luthor Largent e seus mantos dourados procuraram na Rua da Seda de cima a baixo e investigaram e despiram todas as prostitutas de Porto Real. Mas não encontraram sinal nem de queijo nem do verme branco. Em sua dor e fúria, o rei Aegon II mandou que todos os exterminadores de ratos da cidade fossem capturados e enforcados. E isso foi feito. Soroto Hightower levou 100 gatos para a Fortaleza Vermelha para assumir o lugar deles. Embora sangue e queijo tenham poupado a vida dela, a rainha Elaena não exatamente sobreviveu ao fatídico crepúsculo. depois ela não quis comer nem tomar banho nem sair de seus aposentos e não suportava olhar para seu filho Maelor sabendo que o havia escolhido para morrer. O rei não teve recurso além de tirar o menino dela e dá-lo para a mãe deles, a rainha viúva Alicent, para ser criado como se fosse dela. Aegon e sua esposa passaram a dormir separados e a rainha Elaena afundou cada vez mais na loucura enquanto o rei se enfurecia, bebia e se enfurecia. Amém.